O tempo passou e o tempo ele mesmo tudo modificou Os meus sofrimentos, as mágoas, os prantos, tudo isso acabou Meus cabelos brancos não simbolizam meu fim Já podem falar daquela mulher perto de mim Ninguém passou o inferno que eu passei O inferno que eu passei As coisas que escutei sem merecer Amigos que evitei Mulheres que afastei Horrores que amarguei para esquecer Agora o pesadelo teve fim Já podem falar daquela mulher perto de mim O inferno que eu passei O inferno que eu passei As coisas que escutei sem merecer Amigos, amigos que evitei Mulheres, mulheres que afastei Horrores que amarguei para esquecer Agora o inferno que eu passei Agora o pesadelo teve fim Já podem falar daquela mulher perto de mim Já pode falar da mulher perto de mim Já pode falar da mulher perto de mim